Meu pau, sacanagem o cara desse, velho, eu me fudi que tô no meio ainda Proplay, proplay, olha os proplay aí, mano, isso aí é os proplay, galera, que a gente tem aí Mano, se essa corrente realmente tivesse a física perfeita, puta merda Física perfeita lá na frente, nós vira igual uma PlayBlade, velho, que fica engraçado pra caralho, velho Quem que é? Ah, tá Caralho, os caras tão no feeling mesmo, mano, eu até tô meio lento aqui Eu tô comando teu cu, Gabi, corre aí, ó, não sabe nem correr, ó, sabe nem correr aqui, ó Nossa Tá lá, outros vídeos, ele não sabe correr, é, Gabi, é, Gabi É, Gabi Mas sei correr sim, aqui, ó É, também sei, só que eu tô do meio, tô do meio, tô do meio, tô do meio, não dá pra passar Ninguém mandou, mano, puxa essa linha daí Olha, todo bugado, velho Vai, vai Mano, 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 calma Mano o quê? Só pulo pra cá Meu Deus Meu Deus, fudeu Tropa, calma, tropa Vai pular, vai pular o bagulho Calma, galera, não precisa, não precisa desse desespero todo, a gente não tá na sinergia ainda, mano Vamo com calma, ó os maiores cheiros de cu do tour aí, mano Ixi, mano Ó, 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 um, dois, três aí Direto, né, direto Com certeza Ficamo Ficamo, né, direto de novo esquerda aqui em cima, 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 já foi, já foi, já foi Esquerdinha Mano, aqui no osso que tem que comunicar, Gabi Pra onde vai querer ir, vai querer ir Aí, ó, pra onde vai querer ir, meu parceiro Não, mas pela esquerda ou pela direita? Aí, ó, direita, 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 direita aqui Aí, ó Direita, pô Direita, direita, né, Bac? A ativação do dia, mandou... Meu Deus do céu, Bac Ah não, Bac Mano, Bac, Bac O que que é direita pra você, mano? A minha direita era a minha direita, você pulou o resto, cara Vai 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 Eu não sei se você sabe, mas eu era do meio, pulou você e pulou o turzinho e eu caí. Não existe direita pra outro lado. Aí, mano. Calma aí. É a âncora mesmo, mano. Ai, caralho. Calma aí. Isso aqui não vai dar certo. Vai, vai, vai. Mano, a gente pode fazer o seguinte, ao invés de ficar caindo, a gente joga com calma, tá ligado? Precisa ir correndo, pô. Porque a gente não vai bater recorde, se a gente quer bater recorde, se a gente quer fazer recorde. Porque a gente tá tentando jogar no modo caralho aqui, quando chegar ali num lugarzinho um pouco diferente, a gente vai querer ir devagar, mano. Quando vai ter a manha... Olha que eu vi, nem tinha visto que tinha como subir pela esquerda ligada, essa parte aqui. Meu Deus. Meu Deus. Essa parte aqui eu nunca nem vi, filho. Como não, pô? Puzinho, agora você vai ver o jogo diferente, tá ligado? Quando joga pra um é diferente, pra dois é diferente, pra três é diferente. Acho que eu nunca joguei o modo de três, mano. Eu não sei se... Os bagulhos ficam maiores. Tem uns barril que é maior... Vai tão concentrado um monstro aqui, velho. Beleza. Vai, 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 vai puxar. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Aí, ó, a sinergia, pai. Só tem comunicação no osso ali, mano. Mano, osso é... Mano, ali é um de menos, mano. Diretão. Três, dois, um, por aí. Diretão, mano. Ó, diretão então. Não vai bater esse não. Mano, eu tô me bugando porque eu jogava de velhinho, tá ligado? Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Olha lá. Aí, ó. É, mano, o Bak vai me puxar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamo andando, vamo andando. Vamo andando, vamo andando. Vamo andando normal porque se eu pular vai dar ruim, mano. Mano, aqui... Aí, isso que eu tô falando agora, tá vendo? Aqui direita era o... Não, só vem, só vem, Bak. Só vem isso. Eu tenho que ser o último. Eu tenho que ser o último. Agora que eu vi. É, só vem. Eu não vou pular, não vou fazer nada. Só me segue aqui. Calma. Só me segue. Lembrando que não precisa esperar um pra subir pro outro subir, não, tá? É, é. Eu não vou deixar... Não deixa a corda aí chicar, tá ligado? É só grudar e subir, mano. Meu Deus. Não precisa esperar, calma. Tá grudando. Calma, gente. Gruda, isso. Qualquer coisa dá um passinho pra trás que sobe. Tá ligado? Esse é o caminho mais de boa, mano. Ó. Caralho! O Tuzinho, cara. O Tuzinho caiu. Trampa. Vem andando, vem andando, Bak. Vem andando. Meu Deus, eu caí também, vai te tomar no cu. Calma, calma. Não vai, não vai, não vai. Volta, volta, para. Não vai, não vai. Trampolim, trampolim. Trampolim aqui, cara. Calma, vai. Calma, bate... Gabi, Gabi, Gabi. Trampolim, Gabi. Calma, bate novo o trampolim aí e nós passa. Boa. Dá pra pular pra esquerda, já. Mano... Gente, não é possível. Tuzinho, porra, mano. Sem condição, véi. Sem condição, mano. Espera, mano. Não, 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 não. Não faz isso. Vamos na moral, mano. Mano, deixa ele na frente, Gabi. É mais fácil. Vai na frente. Não tem como. Na frente sou eu, mano. Senão a corda não... Mas dá pra ele ir na frente também, cara. É meio uma merda. Não, mas aí você vai me puxar, pô. Tu não tá entendendo. É porque é a ordem, né, irmão? Não, é ele, eu e você. Não... Não, é eu, você e ele. O tour é o último. Ou ao contrário, cara. Dá pra... Ó, 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 ó. Ó. Só vai, mano. Tá bugando muito minha mente, viado. Só vai, só vai. O turzinho seu velhote, viado. Caralho, chat. Beleza. Espera o baque. 3, 2, 1, pulou. 1, 2, 3, vai. Espera a próxima pedra aí. Nessa não. A outra aqui. Beleza. Aê. Você está caindo uma ladeira. Você está se sentindo orgulhoso? Ou você está caindo? Não, não. Mas não se acima. Qual é a chance, mano? Quantos metros vocês dão nisso aqui, velho? Quantos metros vocês dão, velho? Quantos metros? 500, 600. Não, 500, não é? Nem isso. Eu relixo de dar a sua falta. Eu ia ter tempo. Espera, 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 espera. Meu Deus, gente. Meu Deus, isso que eu tô parado? Não, mano. Alguém foi ali, igual um louco. Espera, espera, espera. Vai, vai, vai. Alguém foi igual um filho da puta ali, mano. Beleza. Não tem a mãe neta, não. Mas não tem necessidade, não tem necessidade. Apenas minhas filhas da mansão. Gostaria, seu um láD location, cara. O Robinho, tá morto. Meu Deus, cara. Me troleia nada. Me levou ainda de ralo. Vai te tomar no cu, velho. Não, o Bac. Porra. Mano. Caralho. Por quê que cê subiu do bagulho, velho? A cara, eu voce. Puxa pra pedra. Eu salvei muito agora. Eu jogo muito esse jogo papo reto, velho. Ah, não. Tá aqui, ó, presta atenção. Quando dois estiverem num lugar, o terceiro não precisa se desesperar. Porque os dois conseguem segurar, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, mano. Vem. Mano, o que eu tive que fazer... Ô, tu, você é o último, seu animal. Para de ir na frente, cara. Galera, isso aqui é um modo cooperativo pra vocês entenderem. Olha ele, cara. Como que o time tem que ter a sinergia no campeonato de flip-file. Não, a sinergia do que você morrendo aí. Vai, cara, vai, cara. Mano, eu acho que o time de emulador deveria jogar os quatro juntos aqui. Eu duvido que eu jogue essa porra aqui. Não, mano, eu acho que vocês deveriam ter comunicação pra treinar comunicação, tá ligado? Aham. Nossa, esse jogo aqui é perfeito pra isso. É, Gabi. A gente treina a China Together. O time tá ganhando o semestre. É, verdade, isso é um ponto. Calmou, calmou, calmou que tá dando banho na... 3, 2, 1. Beleza. Próxima pedra. Pedra, 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 pedra. Aí, ó, aí, ó. Aí, Gabi, não vai, não vai. Você é peidão. Eu não sou peidão, não. Espera a próxima, espera. 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 A próxima, a próxima agora vem. Esse, meu irmão. Mano, o líder aqui tem que manter o time incolhante. Você viu que eu fui, né? Você viu que eu sou trem, né? Não, você é trem, mas você quase matou a gente duas vezes pulando igual um animal, mano. O importante é que eu não trollei, né? Pô, eu achei que essa lava subia rapidão, viado. Então, como que funciona? A lava, ela não vai subindo por tempo. Ela sobe de acordo com o que a gente vai subindo, entendeu? Por exemplo, ela vai ficar parada infinita. Tá ligado? A não ser que a gente suba mais. Alcançou a ideia da teste da... Aham. Eu acho que... Vai, vai, tá bom. Excelento. Intermaneta não. Mano, a gente tá a 7 minutos 200 metros. Puta merda, velho. A gente não passou do osso ainda. Não, vai aqui no lugar, hein? Calma, calma. Vou esperar, vou esperar. Ó, agora, a próxima, quando vem, ó, vem, vem. Eu não vou ser mais... Eu não vou ser mais desesperado. Eu sempre vou esperar, mano. Não adianta ir rápido, não. Pô, passei, passei. Calma. Calma, tropa, calma, tropa. Cara, tu erra essa coisa todo dia, né, mano? Beleza, aqui é dois pulos só, o terceiro na escada, hein? Eu nem lembro onde é aqui. É, dois pulos só. Pula o primeiro estaca, o segundo. Vai pra pontinha assim, ó. Pula parado um. Pula parado outro. E pro terceiro já pula lá pra frente. Esse aqui, calma, ó. Esse aqui, esse aqui... Aqui é maior, aqui é maior. Aqui eu não tenho como errar, não, mano. Tem que ser muito ruim, velho. Não, que isso, mano. Tipo assim, me levando? Não, mano. Mano, ô, tu, para de ir na frente. Tu, na moral mesmo, velho. Porra, velho. Cara, eu não tô fazendo nada de errado. Tá levando, cara. Quase me mataram. Eu não sei, mas alguém quase me matou. Quando o BAC caiu, quase me matou, velho. Ué, aqui só tem um. Muito mais fácil. Fiquei, 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 fiquei. Boa. Calma, calma. Relaxa, relaxa. É só puxar, vai pra trás. Não, tu! Ah, mano. Eu tenho que ser o primeiro. O BAC ficou, senão... Mano, deixa eu ser o último, velho. Eu tenho que me matou o primeiro, mano. Mano, ô, tu. Quando você sobe, você inverte o analógico. Você consegue puxar a gente. Igual eu vim naquela hora do osso. Tá ligado? Não, mano. Ah, velho. É, na verdade, é que eu não soe tão forte. Mano, foi essa outra. Vocês puxaram pra baixo. Mano, é porque você não tem... É que você só jogou de dois, mano. Mas quando você tá nessa situação, você tem que inverter pra onde você anda pra você conseguir segurar, tá ligado? Tipo, no caso, o W não... Você vai pra frente direto. Ah, sei lá. Não sei explicar, senão, mas eu acho que você entendeu. Bora, galera. Não desanima. Isso foi só pra gente começar o... Eu acho que a gente tem potencial de chegar em mil metros. Quem confia, mano? Mil metros. Quem confia? De verdade, mano. Mil metros, pô. Ninguém acredita na gente, mano. Isso aqui é um time de comunicatividade, amizade, tá ligado? Tem a opção de mandar não? Não, não tem opção. Não tem essa opção, velho. Não tem essa opção, mano. Caralho, mano. Mano, seu do meio é uma merda, velho. Na moral, mano. Seu do meio é o pior. Olha só. É, mas... O foda é que quando... Mas é o quê? Porque pesa, tá ligado? Eu não... Tipo assim. E a pior coisa, quando você fica, eu pulo. Porque eu não vou. Eu vou pra trás. Não, exatamente. Se você estiver atrás, eu estiver indo na frente, eu não tenho... Tipo, chega a minha... É, lugar menor, tá ligado? Não tenho o mesmo alcance, eu pulo a porra toda. Eu sei, eu sei. Várias vezes quando eu tento pular assim, mano, você fica travado, mano. É muito ruim, mano. Meu Deus. Aí, ó. Fui pular, quase voltei, tá vendo? Beleza. A peça tá pior essa agora, hein, Viano? Quem... Porra, tu. Mano, não... Eu! Eu! Eu, seu cu! Eu, seu cu! Caralho, mano. Porra, mano. É difícil pular o bagulho, mano. Eu, seu cu! Ah, mano. Porra, velho. Eu! Eu, foi você, mano. Foi você. Foi eu. Vai tomar no cu, cara. Tô quietinho na minha que escreveu a música aqui, mano. Mano, vamos jogar na moral. Essa música tá te fazendo mal. Mano, muta essa merda, mano. Respira, bumbum. Respira, bumbum. Nem 300 metros. Fica sem parar de trollar, hein, mano. Mano, mas eu não tô trollando. Tô jogando na moral, mano. Ó, eu tô indo por último, ó. Tô indo por último, velho. Não, mano. Não é nem noção de ir por último. É só andar todo mundo um próximo da outra. Ó, a corrente tem que ficar assim, ó. Desse jeito. Se a corrente esticar, F. A gente tem que estar sempre andando quase no mesmo esqueleto, tá ligado? Vai, vambora, velho. Vai. Puxei, eu que puxo o back. Você não consegue puxar ele. E os dois conseguem, pô. Ah, é verdade. É, se ele puxar pro outro lado, é verdade. Não importa. Ai, meu Deus. Caralho, tu me segurou muito agora, velho. Vamos com calma, né? Que a criança... Caralho, velho. Tá foda mesmo, velho. Tá foda mesmo. Já tá quase morto essa desgraça aí, velho. Vai no cu, puxou o bonde. Não, ele foi mal. Vai. Ô! Segura não, fio. O cara é o último, ele tá em primeiro. Ainda caiu, mano. Bunim. Cuidado que é que buna se pular. Se pular, buna aí. Cuidado. Pula que eu tô apertando o S, mano. Meu Deus do céu. Quase de novo, mano. Meu Jesus, hein, mano? Deus é mais. Olha o abacaxi de manada aí. Deus é mais. Criba aí. Ficamos. É só dar um pra esquerdinha, mano. Gui o boneco pra esquerda, tá ligado? Gente, vamos fazer aqui na moralzinha sem pular, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus. Mano, vamos aqui, ó. Ó, só vem aqui, ó. Grudou. Não precisa, não precisa, não precisa pular pra lá, não. Não precisa. Não precisa. Vem, vem. Pelo amor de Jesus, mano. Mano, filha da... Tá trolando, tá trolando, tá trolando. Vem, vem. Só pra passar, mano. Ah, é o que tá trolando, é o que tá trolando. Beleza. Só vem, mano. Quando o Bac tiver vindo, tá tranquilo, porque eu tenho corda. Meu Deus. Continua, Bac. Continua, Bac. Continua. Continua. Só isso. Esperei. Esperei. Pulou. Não nessa, na próxima agora. Não aqui. Vai. Tranquilo, é isso. É isso, galera. É sinergia, é comprometimento de equipe, trabalho. Mano, mas a própria de tudo é que essa parte aqui de cima é a mais fácil do jogo, É, exatamente. Tem nada. Não, lá em cima tem umas paradas tranquilas também, mas é que... Sei lá, mano. É muito repetitivo o processo, né, mano? Os lasers... Acho que a parte chata mesmo é mais lá pra frente nos caminhões, né? Caralho, eu quase puli no bagulho me batendo, mano. Mano, que isso? Bateu a cabeça. Você me peidou, cara. Mano, vai. Dava time, cara. Eu achei que você ia tomar a furada no ar. Mas dava time, pô. Carmanha tá, não. Não, não tem, né? Toda vez ele fala isso aí. É, tá falando isso aí e agora vai cair aí nessa porra. A gente não chegou nem no carro, velho. Mano, calma, caralho. Tá indo pra onde, mano? Mano, pula dentro do S, mano. Pula apertando o S. Mano, 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 mano. Faz da merda, faz da merda, faz da merda. Mano, gente... Esse tecido tá quebrado, eu acho. Você é louco, mano. Meu amigo, começa a rever seus periféricos aí, meu parceiro. Que tal alguma coisa criminosa? Dois pulinhos. Dois pulinhos. E o terceiro na escada lá, ó. Tranquilo. Não foi onde que a gente tinha caído? Por que que a gente não morreu? Aquela, ó... Ela foi na próxima, né? Foi no bagulho de... É, foi ali na frente. Mas a gente morreu, não faço, pô. Minha net caiu do nada. Acontece, mano. Meu avô morreu disso. A net dele caiu, ele morreu, velho. Beleza. 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 Quer pular direto? Pulou direto, tá? Direto pra frente. Beleza. Vai, Gabi. Vambora. Aí, ó... Amei, passando a primeira fase. Aí, ó... Aí, caralho. Vamos... I believe, I believe, my friend. My team best team in the game. Tá, mais um copo. Aumenta a voz deles? Deixa eu aumentar. Beleza. Beleza. Conseguimos isso aqui. Ó, cinco minutos é um recorde. Tem como subir sem ser por isso aqui também, velho. Tem? Tem. Tem um... Ah, tô ligado pela esquerda ali. É, mas... Ah, então os caras fazem um bagulho pra bater recorde. Dirije aí, tu. Deixa o tu dirigir só pra ver as desgraças. Ou não? Matou a gente, tá ligado, né? Ele não sabe dirigir, mano. Por quê? Eu não sei. Ontem ele perdeu um pra mim aqui dirigindo. Ele é muito ruim, mano. É também que a gente espera, né? Aí. Tá, bateu no primeiro que é o mais lento. Bate não, cara. Bateu o bagulho. Não vai pela ponta. Meu Deus do céu. Olha lá, ele é horrível, cara. Mano. Pula, pula do carro, pula do carro, pula do carro. Mano, é... Ô, tu, deixa eu dirigir. Não, sem meme, sem meme. Deixa que eu dirijo. Vem. Ele é broso demais, mano. O moleque, ele é muito ruim, velho. Como é que ele consegue, velho? Isso é bom em F5, essa. Você não tem nem o ensino. Não, eu tô ligado. Mas ele é tenebras, mano. Tá em boca. Eu bato vocês tudo. Tenebras demais, mano. Deus é mais. Eu ainda achei que você fosse... Tá ligado? O criador? Não, mas... Pô, o criador tá aí, ó. Olha o criador aí, ó. Passando com o carro sem nem. Criador, rei do... Do channel to getter. Ah, pelo amor de Deus. Tua dirilibilidade... É daquelas, né, mano? Opa! Opa! Claro que rola. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, cara. Que que foi a dificuldade, irmão? Aqui ia pular uma mais, pô. Pera, só pra não... Confundir a cabeça da criança aí, mano. Ah, eu, eu. Aham. Ué, você perdeu ontem... Você não perdeu isso aqui, não? Não. A gente pula mais um e depois pula direto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que, cara? Tá bom, tá bom. Aqui é mais fácil agora, porque eu não tenho laser, mano. Eu brinde aqui. É, porque nesse aqui agora eu não tenho laser, tá ligado? Como assim? É que no de dois tem um laser aqui, fica muito chato, tá ligado? Pra cá, pra direita aqui, ó. Direitinho. Meu Deus. Leva eu. Leva eu. Travado, porra. Vou puxar. Caralho, me bugou tudo, Gabi. Mano, é muito ruim o seu do meio, Gabi. Com muita força. Obrigado. Tamo junto, irmão. Obrigado. Vem, esquerda. Pulou. Caralho, vai tomar no cu, viado. Vai tomar no cu, dois. Aqui deve pular direto. Calma, calma, calma. Aqui deve pular direto, Gabi. Não, vai na moral, vai na moral. Mas é pior ir na moral, viado, que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, calma. Só puxar, só puxar. Calma, tô puxando. Puxei um. Vou puxar, já... GG, eu não tô... Tenho que... Meu Deus, meu Deus. Deixa ela na minha mão. Deixa ela na minha mão. Não, cara. Mano, o que é isso, tu? Não é possível. Deixe ela na minha mão. Confia, confia, calma. Vem, 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 vem. Confia, vem, vem. Vem, vem, vem. Mano, vem todo mundo na ponta. Pula um de um de cada vez, mano. Pra que desesperar. Vai, beleza. Aí, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, gente. Caralho, viado. Caralho, viado. O que que você tá arrumando? Gente, 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 gente. Gabi, 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 Gabi. Não dá, não dá, mano. Vai dar merda. Vamos pular igual os animais. Puxa de novo. Me puxa. Calma, calma, calma. Eu puxei um. Tentou que puxar, viado. Beleza, gente. Seguinte, então. Um, dois, três. Gabi. É, um, dois, três. Lá na frente. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai no outro lado de baixo. Caralho, tudo tá bom. Você quer dificultar logo. É, muito melhor, porra. Não, não tô dizendo que é ruim, mas é... É porque a gente não tá no time, né, mano? É melhor o time assim do que tu inventar o time freio, pô. Não, não é o time freio, não. Porra, o time segura ali é foda. Ó, full esquerda, meio, direita. Esse aqui de baixo. Calma, calma. Agora espera o próximo. Da esquerda aqui, ó. De baixo. Tá ligado? A gente vai pular nesse, no do meio. Vem. Vem. No do meio. Meu Deus, mano. Pula na esquerda. O que é isso, mano? Agarra aqui, agarra aqui. Agarra aqui. Ah, mano. Aqui, 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 aqui. Gente, a esquerda, meio... Ô, Turcinha, você fez o santo comigo 10 vezes, mano. Não fui eu. Não fui eu. Não, Mac, cara. Mas não tem como. Quando dois acertam, não tem como o terceiro... Não fui eu. Tava contigo, cara. Me puxaram pra baixo, cara. Nossa, irmão, Mac. Eu tava contigo, cara. Tá amando o seu do meio. Tá amando. Tá vendo? Ninguém vai mais nessa porra também, não. Vem logo, velho. A gente tá matando teu cu. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá louco. Ah, eu cansei então. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu vou matar. Não vai, não vai, não vai. Eu me joguei, eu me joguei. Vambora. Mais um, ó. Mais um, espera mais um. Ele vai fazer mais um. Que isso, mano? Me joguei menos. É o cara caindo. Gabizinho. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Ele que fala pra ir pra frente, ele que erra. Mas é porque eu sou do meio, cara. Se... Oh, 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 oh. Beleza. Caralho, viado. O Turzinho tá teleportando e me levando junto, viado. Mano, eu tô sendo arrastado pro inferno aqui, velho. Corre, corre, corre. Deu merda, deu merda. Tá top aqui, Gabi. Tá top aqui, o bugado. Puxei, puxei, puxei. Deu merda, deu merda. Pode ir, pode ir. Direto? Ó. Não, calma, ó. Meu Deus. Ai, cara, meu Deus, cara. Olha o Turzinho, cara. Puxei. Olha, olha, Gabi, Gabi, Gabi. Puxei, puxei. Mano, o que é isso, ô, Baki? É o Turzinho me puxando, cara, pra baixo, cara. Ô, Turzinho, não aperta aí quando você cair. Não aperta aí. Eu tô fazendo nada, eu tô fazendo nada. Tá, não, tá, não. Eu que tô. Sobe, animal. Sobe, cara. Olha pra frente. Vira pra cá, filha da puta. Tá olhando pro lado contrário, cara. Eu tô mirado, eu tô mirado, cara. Não caí, só de cá. Eu achei o carro bugado, cara. Vai, um, dois, três, e vai. Ó o Gabi, cara. Olha o Gabi, cara. Olha o Gabi, cara. Puta que pariu. Vem, cara, vem. É que vocês querem pular direto, tá bom, mano? Vamos embora. Mas eu tô aqui, mano. Não trolei nenhuma vez, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma. Olha só. Esse cara não tá olhando, não. Não é possível, cara. Mano, ele é horrível, mano. Pô, tu é um... Cara, agora, vai, vai. Escrankjage, vai, vai. Meio, 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 meio. Tá caio, tá caio, mano. Caiu, o Gabi caiu. Volta pra pedra, volta pra pedra, volta pra pedra. Calma, não precisa, gente, calma. Não precisa o caralho, Gabi. Ai, cara, mano, que nervoso, mano. Não me trava, mano. Olha só, escuta. Não te dá você que caiu e o travador... É porque você me travou. Escuta. Não, não, na próxima, sem ser nessa, na próxima. É esquerda, direita, rápido, direita. Tá, não nessa, na próxima agora. Eu já vou cair tentando bunar, tá, mano? Ó, pulou. Meu Deus, me travou de novo, velho. Direita aqui. Esquerda agora, calma. Esquerda agora, melhor. Eu sou a ir direita. Calma, 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 calma. Vamos pular pra essa aqui, ó. Pula pra essa aqui, vem. Vem, vem. Ah, me desisto, eu... Manda alguém outra cal aí, mano. Vai tomar no cu todo mundo, mano. Eu não vou passar cal. Eu vou deixar vocês passarem. Gabi, 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 para de ser esquisito, bunar. Não sei o que, Gabi. É só pular em cima do bagulho e continuar pulando. É que eu não consigo explicar o que eu quero fazer. Mano, eu não vou falar mais nada. Foda-se, vai. Eu não vou falar mais nada. Eu quero que vocês tudo lá tomarem no cu. Que cara exótico, viado. Bunar, viado. É só pular em cima do bagulho no meio, cara. É porque se eu pular primeiro e vocês não for, vocês me travam e eu garro a roupa. Cara, mas a gente vai. Não foi eu, agarrei no primeiro. Não foi o quê, cara? Tu agarrou o quê, cara? Eu agarrei no primeiro, eu não posso ter aquela animação de guerra. Na direita ali, cara. Na direita já chegava lá, cara. Era só pular, o cara é muito freio. Que visão de jogo é essa? A minha visão é que vocês são as mula, velho. Essa é a minha visão, mano. Comunicação desgraçada do caralho, mano. Caralho. O gar... Ele quer... Eu tô sonando, eu tô sonando, eu tô sonando. Mano, que porra é essa? Beleza, beleza. Aqui foi na força. Aqui foi na força. Aqui eu... Pode ir, pode ir. Vai, vai. Meu Deus do céu. Olha o Turzinho batendo a minha... Vai, 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 vai. Bora, bora. Vai, dirige agora o Turbac. Vamos ver se você é piloto. Meu não, o Tur não. O Tur não, velho. É o Tur, é o Turzinho. Mano, vamos matar a gente. Aqui fodeu, mano. Aqui deu ruim. Que time bom, viado. Nossa, aqui é Tenebras, tá? Eita. Bora, Turzinho. I believe, I believe you, ok? I believe you, ma frente. I believe. Ó, cê é louco. Outra cal agora, mano. Outra cal. Já vou pular. Tô brincando. Vambora, sem trolar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Gente, quem acha que a gente vai perder? Digita três aí. Quem acha que a gente vai ganhar? Digita cinco. Bora. Vou passar ceró na mão. Assim. Eu não vi, foi a asinha, viado. Não vi o quê? Em treino, dá? Em treino, aparece a asa, não? Aparece, eu acho, mano. Só que não é agora, não. Falta uma pra mim. Meu Deus, back, burro. Presta descendo a pôr do jogo, animal. Deixa ficar a pôr do Gabi, vai magoimando. Deixa o Gabi ir primeiro, ô burro. Burra, animal, animal. Tur, anta também. Turzinho é um... Piquei, mano. Os caras são doentes, mano. Vai, caralho. Não é possível. Deixa eu puxar. Cara, é muito conhecido também. Que se foda-se. Passa aí, Turzinho. Não, passa aí, Turzinho, não. Tá brincando. Ele tá lá embaixo, cara. Ele tá me bugando. Aí, como é que fica? Vem, vem, vem. Gabi, Gabi. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Dois, segura, mano. Diretão. É, três, dois, um. Foto sim. Obrigado. É, os dois? Que isso, cara. Eu fui pular no mais alto. Se eu tivesse pulado no safe, não tinha... Tava aqui, balançando. Igual uma jaca podre. É. Vai, três, dois, um. Lá no freio, um, dois, três e vem. Dá pra ter duas. Lá no freio, um, dois, três e vem. Não vou falar nada aqui, mano. Eles vão passar calma aí, velho. O que é o CPT do time? Vai, vai, vai. Não vou falar não, velho. Deixa que eu falo. Tá morando mesmo. CPT do time, vai. No próximo, próximo, no próximo. No próximo com meio e direita. É, cara. Pulou, pulou pra frente. Pulou pra frente aqui. Já dá pra pular. É, mas é que eu tento ficar com medo de você não acompanhar, tá ligado? Tento o quê? Tento o quê? Não acompanhar, mano. Tá sem ter pró dessa porra aqui. Não, eu não sou pró não, mas eu não sou burro igual vocês, mano. E aí eu sou um cara seguro. Olha lá. Já me travaram. Porra! Não erra. WS, demônio. Filha da puta! Porra! Tem uma pedra aqui já. Chega, chega, chega. Tomar no cu, mano. WS, cara. Fica na boca. Vai tomar no cu, mano. AAAAAAAA! Filha da puta! Arrumbado! AAAAAAAA! Eu sei, foda-se. Ô, caralho. Eu não tava segurando o teclado aqui não. Ia dar merda isso aí, velho. Puxa, pô, puxa, puxa, pô, puxa. É, upa lá, upa cá. Vobunar aqui. Ué, mano. Tem que ter amanhã, tá ligado? Vobunar aqui. Caralho, velho. É. Beleza Aquela mergulhada pra tirar aquele calor, né? Que a gente tá no quinto dos infernos Tamo parecendo até o fluxo na tabela do Mundial Tamo lá embaixo Essa parte aqui, pera aí, até o bagulho do God of War, vendo? Que sabor Valeu, Jack Deixa eu querer voar Enfrentar Aqui vem uma asinha, geralmente, Gabi Eu não sei, eu peguei uma só Ó, vamos pular nesse aqui primeiro, aí vem pra cá, pra cima Calma, 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 tem que ir junto É muito ruim o seu do meio, vai tomar no cu, Turzinho Beleza Pula esse aí, Tur Não, não, gente Ah, tá bom, vai Não tem ordem não, Gabi, tá ligado, né? Não, não tem ordem, mas é mais rápido que eu fiz assim Toma no cu, ó, ó Toma no cu, ó Toma no cu, ó Antes dava pra ir por aqui pela esquerda, agora não dá mais Me travaram, meu Deus Calma, 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 vai, 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 pula aí Eu murei aqui, cara Eu murei aqui, cara Calma, calma, vai puxar a gente Eu murei aqui, cara Eu murei aqui, cara Eu murei aqui, cara Você, você é maluco, velho Eu sou o Trey Fugou bem, Gabi Solta aí, cara Solta, caralho Estou aqui, você é mais resiliente do que eu já tinha antecipado Mas não arbreu nenhuma ilusões Aqui é mais fácil, cozinha do que eu encontrei, mano Eu murei aqui Meu Deus É, e tá fácil, olha ele Aqui é uma amplitude O real game, começa agora Boa sorte Você vai precisar É um pulo e depois pulo pela direita Pula a parada O foco é o cofre Ai, veja, assim Pula a direita aqui Não tem mais Agora é só pular pela direita e esperar, mano Pula a direita já aqui? É, é Caralho, bati no bagulho Puxei, puxei Agora é ali reta Eu vou dar o pulo do Superman Calma, calma Mano, aqui vai dar merda Não, não, não Eu na frente vai dar merda Ai, caralho Vai na porta Vai na frente Espera todo mundo ficar no pau aí Pulou Vai reto agora Não tem erro, mano Beleza Beleza Ai, 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 ai Eu confio, Bach Eu confio Eu tô de boa Alguém, alguém me segurou Alguém me segurou Alguém me segurou Ai, mano, já tô furando Não, espera o Gabi, espera o Gabi Vai Tô aqui, tô aqui, tô aqui Beleza Beleza, bom time Muito bom Boa Vocês são top Ah, mano Filhado, mano Vai todo Mano, não é possível, cara Não é possível, mano Calma, galera Aqui a gente já pode começar aí pelo entretenimento, né Precisa, né Porque, pô Tamo aí já nos nossos 600 metros Isso aqui é um recorde, né Tipo assim, a gente pode ir no modo crel, 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 crel Pode ir no modo correndo Ou pode ir no modo correndo normal, né Meu Deus, é melhor ir no crel, 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 crel devagar, mano Mas se quiser que eu curra também Melhor... Mano, cês tão com a sense zaralha aí, mano Acho que tá alto, né É, a sense tá muito alta, aliás A sense tá zaralha aí, mano Ah, aqui tem um bagulho maneiro É aqui já, Gabi? É aqui, é aqui, ó Acho que é, não Não, não, ali na frente do metrô É Pra baixo Calma aí, cara Me bu... Mano, fiquei bugado, velho Olha isso aqui Tô bugado, não consegui mexer, não consegui mexer Aqui, ó, sobe aqui Bora ver Vem Ah, isso aí, pessoal Agora vai subir direita aqui, ó Subindo Abaixo Direita Não passa no meio, senão vai ser centrifugado pra casa do caralho lá Não tem isso aqui não, p*** Morrendo afogado aí, morrendo afogado Na primeira vez eu achei que tava ruim aqui, morrer afogado 3, 2, 1 Beleza, boa time Focado Focadaço, né Focada... Ontem a gente chegou aqui, né, tu? Acho que foi o... Tenebras Ué, como é que passa aqui com 3? É 2 pra um lado e um pro outro? Mano, 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 mano Ó, pega a visão Não, é com 3 não sei Não, eu tô ligado, eu tô ligado, mas como é que com 3... Aí agora sobe, sobe, alguém sobe na madeira Não, mano, dá pra ir escorregando, p*** Só vai, só vai você Eu não consigo passar, não Meu Deus, vai dar merda Não, mano, é só escorregando, mano, é só escorregando Me bando aí, me bando aí que eu já tô chegando Caralho Mano, não é possível Ah, viado, tu me jogou pro outro lado Direita, 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 direita Ai... Cartuzito é muito burro, viado Não fui eu, não, tropa Não é o quê, cara? Não fui eu, não, tropa Tropa, não fui eu, tropa É agora, não fui eu, viu Ai, vem, cara, vem, 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 mano Eu juro que não fui eu, eu juro que não fui eu, tropa Vem que a gente caiu 300 metros de andar de desânimo, velho Não fui eu, 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 não fui eu Aqui não é festa, aqui não é volta pra cá Me puxaram, me puxaram pra baixo, me puxaram pra baixo É Não, mano, que isso, velho Calma, calma O cara tá pulando, meu Deus Ah E se foda, eu não vou falar nada Ah, que... Ah, mano, ele trolou, ele trolou Calma, calma, gente Aqui, ó, vai subindo isso aqui Aqui, mantém Igual o cubo, igual o cubo, igual o cubo Eu buguei, viado Igual o cubo, igual o cubo Isso, garoto inteligente Caralho Agora a gente tá andando pra frente aqui, ó Pra frente Igual o cubo Dá um pulinho Boa, garoto Igual o cubo, igual o cubo, ó Ó, ó, ó Calma, boa Ah, moleque arrumado Porra Independência do baque Aham Tu que tá trolando Tchau